Eu queria agradecer muito o convite para estar aqui, dizer que é sempre uma alegria voltar aqui à Porta e de facto também me sinto um amigo da Porta, segundo a bela expressão. Sinto-me muito feliz ao testemunhar o trabalho exemplar que a galeria faz, não só pela qualidade das coisas que mostra, mas também por aquilo que suscita de debate, de conversa. Isso num tempo em que o mais fácil é o ver e consumir rapidamente. Esta digestão interrogada que juntos fazemos é alguma coisa que temos, no fundo, de assinalar e agradecer porque nem em todos os lados é assim, nem sempre é assim, por isso temos de agradecer. E depois é uma alegria grande estar aqui a acompanhar esta exposição da Lucília Monteiro porque o seu trabalho já acompanha há muitos anos. fiz o trânsito desta viagem do fotojornalismo para esta procura que está a acontecer na vida e no percurso da Lucília Monteiro com a fecundidade que nós podemos ver e por isso para mim é ao mesmo tempo uma honra, uma emoção de alguma forma ser testemunha também do crescimento dela, da maturação, da abertura para a multiplicidade do mundo e das linguagens que tem vindo a acontecer dentro dela e na arte que ela pratica. E é uma alegria muito grande estar a partilhar esta mesa e este bocado de conversa com o Álvaro Domingos é a primeira vez que o vejo, mas há muito tempo que eu o leio e é um prazer muito grande acho que é uma das vozes mais notáveis de Portugal e também mais secretas que importa mais descobrir e por isso é uma alegria muito grande estar aqui com ele nesta tarde. Queria começar pelo termo ex voto e ex voto é uma abreviação, uma elipse de uma expressão maior ex voto suscepto que quer dizer segundo a promessa feita e a palavra voto deriva de um verbo que significa desejar ardentemente tomar para si livremente uma obrigação e a própria palavra voto votum, o substantivo foi tendo sempre no espaço semântico das ritualidades e das religiões mesmo muito anteriores ao cristianismo foi tendo o sentido de uma promessa, de uma fórmula ritual de uma oração então o termo ex voto significa depois de um voto é aquilo que acontece depois de um voto e acontecem coisas muito diferentes o território de pertença de inscrição dos ex votos é por um lado a fenomenologia do religioso nós associamos e bem o ex voto à prática religiosa mas também é um elemento da etnografia é o modo como como a vida se escreve como digamos como a cultura e a cultura popular se dá a ver é uma forma de etnografia visual muito muito forte muito marcada é depois de um voto e depois de um voto que é sagrado e é interessante de facto lembrar que se hoje as marcas dos ex votos na nossa cultura que é uma cultura de matriz cristã explícita os ex votos são sobretudo ligados ao mundo católico e à religiosidade popular dentro do espaço católico e já já terei a ocasião de me debruçar mais de perto sobre isso a verdade é que o ex voto na sua origem é muito mais transversal tem a ver com a relação do ser humano com a divindade em geral a relação do homem com o sobrenatural e que acontece em todos os momentos mas de forma muito particular nos momentos mais dramáticos nos momentos nos momentos de ruptura nos momentos de crise existencial nos momentos de perigo em que a vida é ameaçada em que em que sentimos talvez mais de perto a pressão da nossa condição provisória da nossa mortalidade das enfermidades que nos citiam esse momento foi desde sempre tempos imemoriais um momento religioso um momento para fazer a religação religar o visível ao invisível as forças do mal muitas vezes personificadas pela doença com as forças do bem que seriam as forças de Deus ou dos deuses as forças do além as forças que estão para lá para lá da própria visibilidade os deuses familiares os deuses pessoais e nesta transversalidade do fenómeno religioso da antropologia religiosa começou de fato a surgir o ex-voto que podia ser desde materiais que se destruíam pelo fogo e já irei falar do sacrifício também como figura do ex-voto mas por exemplo nós encontramos nas pirâmides egípcias a acompanhar os mortos encontramos toda uma série de alimentos alguns deles eram queimados num momento outros permaneciam encontramos bens preciosos do ouro prata as pedras encontramos figuras o mundo o mundo familiar daquele que morria ou daquele que estava doente era de certa forma levado também para o interior do espaço do espaço religioso e encontramos depois toda toda uma série de objetos de artefactos como estes que a Lucília Monteiro mostra nas suas fotografias há textos há textos religiosos antigos mesmo dentro da tradição católica como um pontifical romano do século VI que tenta ordenar codificar as práticas de elaboração de oferta e de aceitação do ex-voto e então havia três premissas que deveriam ser observadas a primeira condição para que um ex-voto pudesse conquistizar-se era a capacidade de dispor da sua própria vontade um escravo não podia ter um ex-voto o ex-voto é uma experiência de liberdade a pessoa dispõe da sua vida dispõe do que é seu dispõe da sua vontade dispõe da sua fé para poder para poder explicitar isso é interessante porque parecendo muitas vezes quase um ruído que é mais ou menos tudo igual encontramos um ex-voto encontramos dez mil ex-votos e não há aparentemente tantas diferenças assim nós percebemos que por trás há de facto uma história que é uma espécie de manifestação da vontade de reivindicação de si do sujeito que aparece em cada ex-voto o segundo era que o objeto que se oferece estivesse de facto disponível eu não posso prometer uma coisa que não posso dar ou que já está dada porque alguns dos objetos já estavam no âmbito do espaço sagrado então o o ex-voto tinha de fazer um trânsito não podia ser uma coisa já sagrada é alguma coisa que do mundo profano transita para o espaço sagrado e está disponível para esse movimento e por fim o objeto que se oferece ou a realidade oferecida tinha de ter uma certa qualificação moral quer dizer não se podia oferecer qualquer coisa não podia ser uma coisa banal ou uma coisa uma coisa menor do ponto de vista da sua categorização ética tinha de ser uma coisa que reclamasse para uma digamos para uma nobreza ou para uma dignidade e não é por acaso que nós vemos por exemplo todas as representações do sujeito a sua roupa o seu cordão os seus brincos os seus bens e até o seu próprio corpo como vemos na fotografia da Lucília o ex-voto é uma manifestação da liberdade no interior das religiões e isso também é muito interessante porque é uma expressão do sujeito é uma singularidade não é não é uma coisa de massas mesmo que aparentemente pareça que uma determinada geração ou um determinado grupo humano encontre nessa forma gráfica ou plástica a expressão das suas convicções ou da sua fé mas de facto o ex-voto não é uma obrigação não é uma obrigação na tradição religiosa encontramos isso num livro judaico da Bíblia Hebraica o livro do Deuteronómio que diz o seguinte quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus não te demores até cumpri-lo porque o Senhor teu Deus te pedirá certamente contas e ficarias réu de pecado mantém a palavra dada aquela que pronunciaste com os teus lábios e compre sempre o voto que fizeste livremente ao Senhor teu Deus com a tua própria boca por um lado há de facto este chamamento a uma obrigação há um vínculo que o voto o ex-voto é uma coisa muito séria é ali um jogo onde há uma seriedade uma grávitas que não se pode dizer e desdizer há todos os provérbios quem dá e tira Deus dá uma tira aos santos não prometas há toda digamos há toda uma sabedoria que é passada também de forma proverbial que atesta de facto a seriedade do vínculo da promessa que está no ex-voto mas ao mesmo tempo tu prometeste livremente de certa forma há ali um momento de decisão um momento um momento de expressão é muito interessante por exemplo ouvir o testemunho da Lucília porque ela começou por contar da sua estranheza e repulsa em relação ao ex-voto ela dizia eu vou na procissão mas não com o ex-voto porque o ex-voto para ela era uma exposição demasiada daquilo que ela queria conservar de modo recatado e na sua intimidade ora isso é uma liberdade é possível fazer um ex-voto e é possível também não fazer e é muito interessante que as próprias religiões têm evoluído no sentido de uma crítica de um distanciamento em relação ao ex-voto o ex-voto é um mundo religioso se quisermos primário por exemplo a Lucília nesta exposição traz o mundo alentejano e há de facto alguns exemplos de igrejas super conservadas onde os ex-votos polulam e a gente pensa porquê que não se encontra isso em numinho tanto uma presença tão forte de ex-voto e a razão que a Lucília deu foi uma relação benigna para com os alentejanos a dizer que eles respeitam muito as tradições e sem dúvida que este elemento está presente mas há um outro elemento porventura mais forte que é a radical descristianização do alentejo aquelas igrejas paralisaram no tempo não têm não têm praticamente um culto regular o número de fiéis reduziu-se a uma insignificância numa igreja por exemplo num minho onde as igrejas estão cheias os ex-votos foram sendo retirados da parede porquê? porque há um outro entendimento teológico e há uma certa crítica em relação a isto que é uma espécie de mística selvagem de religiosidade não ordenada de alguma coisa de excessivo que o ex-voto tem de um sentimento e de uma radicalidade que uma miúda como a Lucília já era crítica em relação à geração anterior também na minha família os mais velhos não lhes passa pela cabeça ir a uma posição sem levar um ex-voto eu nunca levei um ex-voto quer dizer há aqui de facto uma transição geracional que faz com que o ex-voto ainda é um sinal é um sinal do presente mas de certa forma ele já tem um caráter de vestígio já sinaliza um tempo que passou ou uma religiosidade ou uma religiosidade que passou e é interessante que em grande medida passou porque também é uma religiosidade depois falarei disso é uma religiosidade que se organiza sem uma mediação institucional eu acho por exemplo os santuários aceitam o ex-voto muitas vezes mais por razões pragmáticas do que por razões teológicas e às vezes até mais por razões de natureza económica do que propriamente digamos um compactuar com aquele tipo de expressividade que coloca muitas questões que é de outra natureza e que não é regulado não é digamos não é uma religiosidade regulada e isso também é muito fascinante eu lembro-me no primeiro ano em que era padre eu fui a uma festa ali no Cabo Girão e subir subir os degrãos do Cabo Girão as pessoas vão de joelhos a Fátima lá no é terrível é digamos é uma manifestação radical de religiosidade mas subir as escadas do Cabo Girão é é uma coisa para a qual eu não estava preparado jovem teólogo preparado intelectual de repente chega ali há uma manifestação disruptiva de religiosidade e eu vejo aquela mulher com os joelhos a sangrar a subir passo a passo de grau a degrau até o santuário e eu vou ter com ela digo que sou o padre que vou fazer o sermão da festa e que na minha opinião ela ela não deveria fazer aquilo porque há outras formas de cumprir promessas e pronto assim um grande discurso o melhor que eu sabia e podia e ela olhou para mim e eu nunca mais me esqueço daquela olhar porque ela olhou para mim e ela representava um poder que não reconhecia o poder que eu tinha ela não me reconhecia quer dizer ela depois ia ouvir-me no sermão ia à missa ia tudo mas aquilo que ela trazia dentro não era uma coisa em que eu podia entrar eu não entrava naquela história e no fundo o ex-voto é um bocado isso é uma mística selvagem não não organizada onde o grau a intensidade da relação que no fundo é disso que se trata a intensidade da relação é alguma coisa de indómita talvez de radicalmente ou de ardentemente singular e isso também como digo e isso isso é muitíssimo interessante muitíssimo interessante e torna este trabalho da Lucília um trabalho que de vários pontos de vista ilumina muito a nossa a nossa realidade humana e a nossa cultura quando é que o ex-voto se fazia fazia-se nestes momentos de crise momentos de doença momentos de ameaça de guerra e é interessante o vocabulário que se usa porque normalmente o que se pede é uma graça e isso diz tudo pedir uma graça quer dizer não é pedir uma solução que se encontra no médico ou que se negocia materialmente é alguma coisa do plano do inegociável é no fundo é um diálogo para as coisas que não têm solução ou não têm outro tipo de solução que se resolverão num outro plano talvez no plano do milagre no plano do maravilhoso que é sempre aquele plano para que remete o próprio ex-voto e por isso é de uma graça que se trata e é interessante que o ex-voto é sobretudo um processo nós podemos saber só uma parte do que ali se passa porque há alguns ex-votos que são oferecidos antes da graça recebida e porventura aquelas pessoas nunca receberam a graça deste ex-voto que antecipadamente ofereceram enquanto outros é digamos a expressão de uma súplica atendida de uma graça de uma graça oferecida um ex-voto é por isso uma concentração semântica uma concentração de sentidos que reúne um vasto mundo um mundo dramático mas também festivo um mundo ambíguo mas também ordenado um mundo visível mas também invisível e é de facto ainda bem que a Lucília pôde estudar com a dedicação que ela oferece às coisas e está a surgir tanta coisa importante dessa indagação que ela está a fazer porque o ex-voto é ao mesmo tempo um memento isto é um lugar de explicitação de construção de revisitação da memória mas é também uma história que fica calada uma história submersa uma história íntima uma história impronunciável ao mesmo tempo é um documento histórico mas é uma coisa muito subjetiva tão subjetiva que é escandaloso em termos era escandaloso para a Lucília de certa forma é escandaloso para mim que não recorra a um ex-voto escandaloso entenda-se diferente é um outro registro é uma outra é uma outra prática é uma outra é uma outra intensidade mas no ex-voto jogam-se coisas muito importantes jogam-se a liberdade do sujeito jogam-se a relação entre a subjetividade e a objetividade quer dizer aquilo que vemos é muito mais do que aquilo que vemos aquilo que vemos é apenas um sinal de uma história que está ali contida a ligação entre a experiência interna porque um ex-voto é sobretudo uma raiz fundada numa terra que não se vê num silêncio sem voz e ao mesmo tempo uma visualidade é uma visualidade estranha há um estranhamento naquela visualidade porque não é uma visualidade que joga tudo no próprio visível joga neste jogo de sombra e de luz de biografia íntima e de relato de dimensão religiosa e de manifestação etnográfica quase quase de posição política as nossas religiões monoteístas nasceram do fim dos sacrifícios o judaísmo atual como nós o conhecemos nasceu depois da destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém no ano 70 e por volta da década de 80 os sábios com a destruição do templo acabaram os sacrifícios acabou o sacerdócio e acabou toda aquela religião ritual e a partir daí nunca mais houve templo o judaísmo já não tem templo tem só sinagogas isto é ele construiu-se a partir dos homens de direito de leis e de sabedoria que construíram sobretudo a religião do livro o judaísmo deixou de ser a religião do sacrifício e tornou-se a religião do livro quando o cristianismo nasceu o cristianismo nasceu já na fronteira entre o que era uma religião dos sacrifícios e uma religião do livro e claramente o que Jesus faz é uma recusa da religião dos sacrifícios e o começo de uma religião do livro embora ele só terá escrito uma vez e escreveu na areia nós não sabemos o que ele escreveu tudo o que temos é no fundo a memória dos seus logia orais e depois o próprio islamismo a terceira religião monoteísta vai se assumir como religião do livro repara religião do livro a minha avó ainda era analfabeta e era cristianíssima quer dizer a religião tem de ter muitas camadas porque ela é religião do livro mas durante séculos e séculos ela foi uma religião do livro vivida intensamente e expressa por gerações e gerações que não a concebiam como religião do livro porque não tinham acesso ao livro tinham acesso a outras práticas a práticas que muitas vezes combinavam linguagens e mundos muito diferentes o mundo da magia que esteve sempre muito próximo do mundo da religião o mundo da superstição o mundo no fundo dos relatos orais dos cancioneiros orais das histórias das crenças todo esse mundo foi um mundo que habitou sempre dentro dentro da religião mesmo se a religião se define como critério último como religião de um livro mas um livro que eu diria 90% dos crentes nunca leram porque não precisaram de o ler porque o ouviram porque leram de muitas maneiras e sobretudo porque chegaram e configuraram a sua experiência religiosa não a partir de um ordenamento literário ou de um ordenamento institucional e no fundo é aí que surge também a beleza destes ex-votos como lugares ou como vestígios como sinais como uma cultura que atesta a persistência de muitos mundos quer dizer no mundo que nós vivemos há muitos mundos nós não somos todos contemporâneos ou não somos todos contemporâneos das mesmas coisas e no fundo o ex-voto vem nos lembrar isso nós até podemos acreditar no mesmo Deus e partilhar a mesma pertença crente mas a expressão a grafia o modo como convivemos é sem dúvida marcado por uma singularidade por uma singularidade irredutiva os ex-votos como a Lucília diz e bem e ela é que é socialista no ex-votos tem digamos tem um mundo de expressões muito várias mas na sua exposição ela centra-se nos ex-votos reprodutíveis que no fundo são as fotografias e são aquelas imagens do corpo as imagens as imagens de cera e é interessante de facto as fotografias tão fortes da Lucília que dão a ver aquilo que um ex-voto nos dá a ver que é no fundo o corpo há um mal entendido que é achar que a religião é o contrário do corpo que a religião contrária ao corpo ora o corpo foi inventado pela religião quer dizer a gente abre o livro dos géneros e vê que Deus amassa o corpo humano do primeiro homem do barro quer dizer Deus a criou o corpo e as religiões interessaram-se tanto pelo corpo mesmo quando se interessaram de uma forma opressiva mesmo quando tentavam regular excessivamente abusivamente o corpo não deixavam de manifestar o seu interesse pelo corpo e o interesse pelo corpo é sempre é sempre criar o corpo porque o que é o nosso corpo é o emaranhado de linguagens de linguagens é uma mistura de linguagens o que é o nosso corpo o nosso corpo é representação é representação eu nestas nestes ex-votos fotografados pela pela Lucília Monteiro percebi claramente que o ex-voto o que é que faz cria uma espécie de duplo do corpo de duplo do próprio corpo já não há sacrifícios digamos as religiões monotaístas interditam o sacrifício e como tal o que é possível é uma espécie de sacrifício simbólico eu ofereço o meu coração eu ofereço a minha perna eu ofereço o meu rim eu ofereço o meu ouvido eu ofereço o meu olhar eu ofereço os fragmentos os fragmentos do meu corpo como se fossem próteses rituais próteses não de um membro que falta ao nosso corpo mas que está a formar um outro corpo porque o nosso corpo também não é só isto o nosso corpo é um corpo mental também é um corpo imaginado é um corpo sonhado é um corpo desejado não é isto que nós não é apenas o que nós vemos aliás há partes do nosso corpo que nós nunca vemos o corpo é um desconhecido para nós mesmos a começar pela nossa cara nunca nenhum de nós viu a sua cara porque temos os olhos aqui não conseguimos ver a nossa cara não conseguimos olhar para as nossas costas então o nosso corpo é digamos é um mundo desconhecido e nós precisamos de próteses seja um espelho que é uma prótese seja uma fotografia seja o olhar dos outros seja um discurso médico a descrever anatomicamente o que é um corpo são tudo próteses que nos ajudam no fundo a suprir esta falha que nós temos que é a impossibilidade de compreender de ler de cartografar por inteiro o nosso próprio corpo e o ex-voto é também um tipo de prótese eu diria é também um tipo de espelho é uma arte menor é uma arte de anónimos é verdadeiramente uma arte de póvera e é muito belo este trabalho no fundo de eu não diria reabilitação mas é um trabalho no fundo de explicitação do pensamento e da pergunta que está da pergunta humana que está dentro do ex-voto este trabalho que a Lucília faz que me parece tão tão importante e que não fica só no registro etnográfico quer dizer não é só porque o folclore o folclore tem uma coisa muito terrível porque o folclore é muito importante mas o folclore é a beleza do morto só há folclore quando as coisas morreram já ninguém se festa assim já ninguém dança assim já ninguém canta assim então o folclore é uma espécie de persistência do que está morto a arte não é folclore o que o que a Lucília faz não é apenas um registro de uma coisa que já não é ou de uma coisa que foi no diálogo que a arte que a arte mantém ela traz traz presente traz uma atenção quase utópica coloca estas imagens diante de nós não nas nossas costas e isso faz-nos olhar para elas não como a beleza do que já morreu do que já foi do que nós já não somos mas torna-os objetos inquietantes objetos no fundo de pensamento objetos que servem para as viagens que nós fazemos o ex-voto é um duplo o ex-voto imita o corpo e nesse sentido o ex-voto é como a arte porque a arte é a imitação da natureza o que é esta imitação o que é esta mimesis digamos é a história do pensamento ocidental que tem de ser aqui convocada mas nós sabemos que esta mimesis não é plana não é chata a arte não imita a natureza no sentido de que não reproduz a natureza simplesmente mas mantém com ela uma relação oblíqua uma relação de fidelidade e de afastamento e nesse afastamento está a única fidelidade que nos é que nos é que nos é possível nesse sentido os ex-votos são também uma uma reflexão ou permitem uma reflexão sobre aquilo que é a prática artística que é ela também digamos um duplo em relação à própria realidade uma imitação da própria realidade uma prótese ritual ou uma prótese de fantasia ou uma prótese ficcional em relação à própria realidade eu hoje de manhã fui fotografado por uma pessoa que conheço e disse-lhe isto olha ele é fotógrafo de profissão é engraçado porque tu fotografas os outros e quem é que te fotografa a ti eu disse-lhe isto na brincadeira de manhã mas depois pensando no trabalho da Lucília Monteiro eu sei que não é bem assim eu sei que não é bem assim porque fotografando os outros fotografando estes ex-votos a Lucília está a falar dela própria a Lucília está a falar das suas questões da sua procura disto que ela que ela também começou por dizer situando biograficamente esta exposição e nesse sentido olhando para estes ex-votos a gente também compreende não só melhor não nos compreendemos apenas melhor a nós próprios e à nossa cultura em que estamos colocados às dimensões religiosas presentes na nossa na nossa cultura e no nosso imaginário visual mas percebemos também alguma coisa desta desta busca pelo retrato pelo autorretrato inacabado que um fotógrafo como a Lucília Monteiro e um artista como a Lucília Monteiro no fundo está sempre a tentar atingir a tentar reconstruir muito obrigado e muitos para mais obrigada Obrigada.